Olá, vaidones! Olá, vaidones! Lindo desse Brasil! Tava morrendo de saudade de vocês! Agora, eu vou matar a saudade de vocês! Gente, como tá aí na quarentena de vocês? Tudo ótimo? A minha está toda, eu acho que eu estou se divertindo bastante aqui em casa! Muitas brincadeiras legais, então... Bora lá! Então, roda a vieta, produção! Então, gente, vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscrever no canal! E aí, já se inscreveram? Deve o seu like, então bora pro vídeo! Bom, gente, o vídeo de hoje é... Minha... Playlist, gente! Vocês criam muito esse vídeo e até que fim que ele chegou, então bora lá! Bom, gente, a minha primeira música é da Anitta. É a Deathsport Play! Sobe, dança, para, depois joga na minha cara e faz... Sobe dois e para, depois joga na minha cara e fecha Papo, 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 papo Bom gente, a segunda música é a Melody no Batidão Solta o som DJ Vou arreboando, eu vou jogando Eu me sinto, eu vou chão Vou arreboando, eu vou jogando Eu vou descendo a canchão Eu vou revelando Eu vou jogando Eu vou descendo a canchão Bom, gente, a terceira música é do Salmozinho Você conhece o meu primeiro vídeo, gente E você não pode esquecer, né? Então, bora lá, gente, só puxando Bom, gente, agora é a quarta música Então, vamos lá É da maior maraíza, vai Tem que aguentar Só no soundj Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outro novinho Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Bom, gente, a quinta música é Vitor Cão, Luísa Souza Então, só que o soundj Passa aqui mais tarde Hoje não tá fácil Só me traga voz Sabe que eu relaxo Deixa eu ficar em cima Você fica embaixo Agora me olha Deixa que eu encaixo Bom, gente, agora a sexta música É a Leixão Largadão Só um soundj Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.